Olha só, ainda falando sobre violência no Vale do Aço, agora a gente volta para o Vale do Aço. Duas tentativas de homicídio foram registradas em Patinga. A primeira foi na Avenida Raimundo Gomes Reis, no acesso para o bairro Taúbas. Um homem de 35 anos foi atingido por disparos de arma de fogo por uma dupla em uma motocicleta. O segundo crime foi no bairro Vila Celeste, onde outro homem também de 35 anos foi baleado na cabeça. Gisele Ferreira está de volta com os detalhes desses dois casos. Ô Saulo, essa terça-feira foi muito violenta aqui na cidade de Ipatinga, porque além da morte do Tiago, comerciante e também influenciador digital, a polícia registrou duas outras tentativas de homicídio. Uma foi no bairro Taúbas, a vítima tem 35 anos, ela estava em um automóvel quando foi cercada por dois homens em uma moto que efetuaram vários disparos. A vítima foi socorrida à UPA e depois transferida para o Hospital Márcio Cunha, aqui de Ipatinga. Os médicos constataram que o homem foi atingido no braço e no pé, onde a bala ficou alojada. Agora, o estado clínico desta vítima não foi divulgado para a imprensa e a polícia ainda continua no rastreamento para encontrar os autores desta tentativa de homicídio. Uma outra tentativa de homicídio também foi registrada nesta madrugada. Também um homem de 35 anos foi encontrado, caído com um tiro na cabeça no bairro Vila Celeste. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Márcio Cunha, já foi direcionada, já chegou sendo direcionada para o bloco cirúrgico. Ainda não temos a informação do quadro clínico desta vítima. Os policiais identificaram o endereço dela, foram a testa este endereço, só que lá não foi possível encontrar nenhum familiar. E no local do atentado, foi periciado pela polícia civil, onde encontrou um estojo deflagrado de calibre 9 milímetros. Os autores ou o autor desta tentativa de homicídio também está sendo procurado pela polícia. Saulo?